Entra no swing de Jeová A grandeza deste Deus Pois Ele é sempre fiel E te dá a vitória Marados, consagreiros Forças de paz, eternidade Príncipe da paz O Deus que vende todas as batalhas O Deus que vive mais Perdeira exalta A grandeza deste Deus Atenção RJ Joga a mão pra cima e bate palma Puxa anjos de novo A grandeza te adora Cantando Aleluia Ai 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 Santo Senhor Os anjos de novo A grandeza te adora Cantando Aleluia Ai 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 Santo Senhor Faz barulho aí Amém 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 Amém